Estamos ainda sem sinais de recuperação aqui do Bitcoin, agora na casa dos 64.300 dólares. Bitcoin deixando volumes acima aqui, pessoal, um pouco preocupante. E as regiões de resistência que o Bitcoin precisa passar são zonas que são complicadas, tá? Honestamente, são bem complicadas, porque olha só, a gente tem muita gente presa aqui em cima. Conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, muita gente ficou presa aqui em cima do Bitcoin, pessoal. Esse é um ponto de atenção, tá? Então, assim, vou repassar esses pontos importantes aqui para vocês, para você poder dar uma pensada no final de semana e se planejar com seus trades. Então, ainda não consegui fazer a minha compra, a grande compra ainda do Bitcoin. Estou comprado, mas não é aquela compra que eu quero fazer para ver se o Bitcoin consegue ter força para romper o 67, tá? Então, o 67 realmente é a região que teremos a grande resistência do Bitcoin. Bitcoin perdendo também os pivôs centrais do CPR mensal, tá? Esse aqui é um sinal que não é muito bom. Então, o que eu gostaria do Bitcoin é conseguir voltar a ficar acima aqui da região dos 66.500, especialmente 67, para poder demonstrar força. Mas 66.500 agora já seria interessante, tá? Porque foi o último topinho que a gente deixou no Bitcoin ali. Começar a romper já seria bacana para demonstrar força. Estamos ainda aqui com a capitulação dos mineradores, tá? É um ponto importante passar para vocês aqui essa questão, que ainda não tivemos uma resolução disso, pessoal. Esse indicador aqui é importante, tá? Eu venho comentando esse indicador desde 2020 sobre isso aqui. Isso aqui realmente impacta muito o preço do Bitcoin, a questão dos mineradores, tá? Devido ao halving também, está difícil para os mineradores, né? Com prejuízo, enfim. Então, eles estão aí agora, tem que capturar os mineradores que são mais fracos, né? Então, ou seja, limpar a pessoa da mineração que não é eficiente. Toda mineração do Bitcoin que não é eficiente, ela vai embora, tá? É assim que não funciona. Por isso que o mercado de mineração é muito complicado, muito complexo de você tentar entrar, tá? Eu já tentei minerar o Bitcoin lá em 2014 e perdi dinheiro, tá? No final da história foi essa. Então, assim, tem que esperar isso aqui tomar resolução. Inclusive, no Twitter aqui, ó, teve uma postagem no Twitter. Aproveita também e me segue lá no Twitter, André H. Fauci, tá? O mesmo handle ali, o mesmo usuário do Instagram. Aliás, hoje no Instagram eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Se você tiver perguntas para mim sobre Bitcoin, vai lá no Instagram, que eu vou responder hoje à tarde para vocês aí, após o almoço, tá bom? Então, pergunta o que você quiser sobre Bitcoin, cripto, o que você está pensando no mercado no momento, que eu vou tentar responder o máximo de perguntas, tá bom? Então, teve essa postagem aqui do Bitcoin News falando aqui sobre a Hashrebon, né? Falando aqui que esse trader aqui, o Willy Wu, né? O trader famoso, enfim, aparece toda hora aí por aí. Não conheço muito bem. Ele acredita que espera uma reversão da Hashrebon, né? O gráfico da Hashrebon mostrando uma reversão da média de 30 dias, né? Com a média de 60 dias. Então, quando você aqui cruzar, a gente poderíamos ter um Bitcoin voltando a respirar, tá bom? Só que, de novo, é um ponto importante, cara, isso aqui que tem que prestar atenção no Bitcoin, que é essa região do 67, tá? Eu não me canso de falar para vocês isso aqui, que os trades que você fizer aqui, ou quiser comprar Bitcoin aqui, as compras que você fizer aqui, tá? Eu recomendo que você calcule um stop aqui nessa região, tá? Um stop. O ideal é você ter um volume para a gente poder stopar curto, né? Só que o Bitcoin, ele bota um... Ele forma em tempos grafos menores, uma coisa chatinha que para mim monta mais liquidez abaixo, tá? Inclusive, aqui estou vendo o high block, ó. Para vocês, um ponto importante. Essa ferramenta é muito boa, tá? Eu recomendo que vocês verem. A gente tem aqui, ó, os longs entrando, ó. Tem muito long entrando acima, ficou acima, né? Ó. Long entrou acima, aqui entrou acima. Então, o que acontece, pessoal? Esses longs aqui deixam liquidez mais abaixo, tá? Então, acho que essa parte de baixo aqui do gráfico, que não está aparecendo para vocês aqui... Deixa eu tentar arrumar. Agora, acho que vai aparecer. Ainda não. Ainda não vai aparecer. É, então, vou botar na tela por baixo aqui, para vocês não poder ver melhor. Tem que conferir melhor isso aqui. Então, olha só. Olha a quantidade de longs que apareceu aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um gráfico do high block. Vocês podem ver a questão onde os longs estão entrando, né? E onde os longs entram acima, botam liquidez abaixo, né? Muitos deles ainda não foram estopados, liquidados. Então, eu acredito, né? Então, esse gráfico aqui é bem interessante para vocês acompanharem, tá? Antes de entrar a liquidez do Bitcoin, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês a questão do pessoal preso, tá? Então, vamos lá que hoje vai ser uma análise um pouco mais tranquila aqui, porque sábado todo mundo está querendo descansar aí, né? Mas é importante prestar atenção também nisso aqui, porque o nosso dinheiro está em jogo, né? Então, vamos lá. O futuro do dinheiro está em jogo. O futuro do dinheiro é o Bitcoin, né? Lembre-se disso, pessoal. O futuro do dinheiro é o Bitcoin. Não é Ethereum, não é altcoin XYZ, tá? Então, olha só. Nessa região aqui, pessoal, entrou um grande acréscimo de open interest. De novo, esse gráfico mostrando aqui, ó. Muito open interest nessa região. O pessoal está esperando um rompimento, né? Olha lá. Então, a galera aqui, ó, entrou pesada aqui no open interest aqui, pessoal. O open interest subiu nessa região aqui, só daqui, ó. Podem pegar dessa região aqui. Daqui, praticamente, ó. Daqui, dessa zona aqui dos 67.900, por aqui, ó. Até a região lá dos 71.800, que o Bitcoin foi. O open interest subiu, pessoal. Olha só. Ele subiu daqui, ó. Em termos de percentual, quase 17%. Tá? E agora, aqui, ele caiu, ó. Caiu, praticamente, não caiu muito, ó. Tá? Não caiu muito do open interest. Ele caiu... Ele caiu... Desse aqui, ele caiu cerca de 9%, né? Se vocês pegarem o gráfico semanal, vocês podem ver melhor isso aqui, ó. Olha só, no gráfico semanal. Vocês podem ver que nessa zona aqui, ó. Tem o delta. Esse aqui é um indicador muito bom, ó. Esse aqui é o open interest delta stable coin, né? O stable coin e contratos de margem na moeda própria, né? Então, no caso aqui, a gente tem um grande delta do open interest. Olha só como subiu o open interest nessa região aqui, ó. Muito gente ficou preso em cima. Então, agora, pessoal, seria importante ver o Bitcoin deixar essa galera... Parte dessa open interest ser resetado, né? Ser liquidado, pessoal. Então, a gente teve pouco ainda, tá? Então, assim... Por isso que eu não consigo entrar pesado no Bitcoin ali, tá? Esses são os motivos. E esse tem um risco também muito grande, porque... Esse open interest aqui pode gerar a volatilidade muito forte. E provavelmente essa volatilidade pode ser abaixo, porque tem gente presa em cima, né? Então, pode levar uma porrada abaixo ali. Então, o risco do stop é grande nessa zona ali, tá? Então, não dá pra entrar tão pesado ali. Se você entrar e o Bitcoin for para o 67, recomendo que você faça uma parcial nos 67 mil dólares ali, porque vai ter dificuldade de passar aquela zona, tá? Não vai ser fácil o Bitcoin conseguir romper o 67. Romper o 67, 68 para cima, cara, seria muito bom. Seria muito positivo, dependendo como romper também, né? Daí a gente vai ter que discutir depois adiante aí, tá bom? Mas esse é o ponto importantíssimo aqui do pessoal preso, porque você tem que prestar atenção. Eu tenho conteúdo lá no meu site, quem não acompanha ainda. Pô, na parte de conteúdos, vou inclusive visualizar meu site hoje aqui, pretendo fazer isso. Tem aqui na parte de conteúdos, uma parte só do open interest explicando a questão dos traders presos aqui. Nessa parte aqui, se não me engano, aqui, open interest. Aqui, ó. Traders presos. Tem um conteúdo falando sobre isso, explicando como é que funciona essa dinâmica toda, tá? Então, é importantíssimo você prestar atenção nisso aí. Eu acho que é o melhor indicador do mercado cripto aí, junto com o volume, tá? Vamos olhar aqui, então, a liquidez do Bitcoin. Abaixo e os suportes aqui, pessoal, tá? Então, vamos lá o que está acontecendo. Primeiro de ordem aqui, pessoal. A gente tem ordens entrando, né? E essa zona que eu estou de olho aqui, ó, de novo, ó. Comentei bastante tempo, essa região de 67.800 até a região de 67.700 aqui, ó. A gente tem em balance também. É a zona que eu estou de olho para comprar Bitcoin aqui, que estão nas ordens mais pesadas, tá? Então, pesadas no sentido de, né, exposição aqui. Tanto de spot como futuros. Bitcoin aqui está me expondo essa região. Mas, de novo, não consegui fazer a compra. Espero, se ele deixar um volume aqui, seria muito bom. Esse é o cenário que eu gostaria de ver aqui, ó, tá? Bitcoin vir aqui, deixar um volume legal, tá? E daí ele voltar para o rendezinho, que daí eu faria uma compra por aqui, ó. Seria uma linda compra no Bitcoin, tá? Eu teria me exposto por aqui, né? Não teria sido estopado e depois farei uma nova exposição, né? E tem um suporte do volume aqui para poder estopar aqui embaixo. Isso seria uma excelente compra no Bitcoin que eu gostaria de fazer, tá? Para testar os, pelo menos os 67 aqui, tá? Um trade que eu gostaria de fazer aqui, ó. Para realizar aqui em cima, tá? Realizar não. Uma boa parcial aqui em cima, para ficar tranquilo. Porque, de novo, tem muita gente presa aqui, ó, tá? Então, esse é como eu estou planejando aqui agora o Bitcoin, tá? Vamos olhar aqui, então, a liquidez rapidamente aqui no Highblock. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, então, nos 7 dias, a gente tem aqui a formação de liquidez abaixo. Dá um zoom aqui nessa região aqui de 7 dias. Tem até a liquidez, até a região aqui, ó, próxima dos 62.500 aqui, maior força de liquidez nos 7 dias, tá? E está bem congruente aqui com a liquidez de um mês também, né? Então, é uma zona que o Bitcoin poderia beliscar aqui, deixar um volumezinho, para poder pegar a liquidez depois dos 67 aqui. Olha só a liquidez que tem em cima também, tá? Então, esse é o trade que eu estou buscando fazer no Bitcoin no momento, tá? Não é um trade mirabolante querendo buscar os 100 mil dólares, tá? Mas, obviamente, eu vou tentar, vou tentar, não vou fechar o trade completo aqui, né? Se ele vier aqui, eu não vou fechar. Não tem garantia que vai lá, tá? No 67, para começar. Mas, pode ser uma excelente compra aqui e fazer uma parcial por aqui em cima e tentar ver se cobre qualquer stop aí, já seria muito bom. E, de novo, eu tenho conteúdo aqui para os membros também, na parte de gerenciamento de risco, ensinando como fazer parcial, tá? Como eu te faço parcial, como é que eu calculo as minhas parciais, tá? Vou ter aqui, ó. Parciais, como nunca mais perder, tá? Então, dá uma olhadinha, tira o final de semana para estudar. Qualquer dúvida aí também pode perguntar no grupo do Discord. Quando você se torna membro do canal, como membro do canal, você pode assistir todos os conteúdos. Você também pode me perguntar lá no Discord se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver muitas dúvidas aí, eu posso fazer uma call com o pessoal para poder tirar as dúvidas e fazer uma mentoria, como eu fiz no passado também, tá? Mas, enfim, tem que ter perguntas ali, tá? Então, participem para vocês não ficarem de fora aí e não perder essa oportunidade, tá? Porque, realmente, está muito barato. Ali que eu mostrei, Bitcoin, há sete dias aqui, eu vou puxar o de um mês, desculpa. Vamos lá, que eu estou... Sábado aqui, um dia devagar. Vou puxar aqui, então, o de um mês. Tá vendo que está acontecendo realmente a região que tem mais liquidez aqui, mostrando a região de 62.700 por ali, tá? Então, bem confluente, olha só que não tem muita liquidez aqui, pessoal, tá? Essa zona aqui, tá? Então, para mim, espero que o Bitcoin, ó... Isso aqui, para mim, é a formação do Bitcoin que forma liquidez embaixo, tá? Isso aqui o pessoal bota stop aqui embaixo, o varejo bota stop aqui embaixo do Bitcoin, tá? E, então, como tem muito long que foi formado lá em cima, acredito que essa liquidez vai ser buscada por aqui, tá bom? Então, de novo, não entre pesado, não bota em ordens pesada aqui nessa região, pelo amor de Deus, tá? Porque o risco do open interest elevado lá em cima é grande, tá? Então, bote um percentual pequeno dessa banca, uma operação aqui, uma operação de trade, né? Comprar all-in do Bitcoin aqui, tá bom? Deixando bem claro, tudo que eu mostro que vocês são operações, não é compras de longo prazo, etc, tá? Às vezes eu falo sobre isso, né? Para mim, compra de longo prazo, para mim, se o Bitcoin voltar nos 50, 40 lá, tá? Daí sim, a gente vai poder falar sobre compras de longo prazo. Nessa região aqui, não vou estar comprando Bitcoin em longo prazo, tá? Não é um planejamento, mas estou fazendo trades, montando caixa aqui para poder comprar Bitcoin mais abaixo, se ele corrigir, tá? Então, essa zona aqui seria uma excelente buy zone, tá? Para ver se o Bitcoin testa depois dos 67 aqui, tá? Seria uma zona interessante, tá bom? Então, acho que é isso, caras. Acho que basicamente o que eu tenho para vocês aí, me acompanhem lá no Instagram, no Twitter também. Tá? No Instagram hoje eu abri caixinha de perguntas, então não deixe de participar. E lhe vejo vocês aí um bom sábado, um bom almoço. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho